Vamos pra cá, vamos mostrar agora, olha só, o Araújo indo pra casa, registrou e você pode fazer igual esse morador aí, igual o Araújo também, registrou no celular, registrou no celular, uma ação, o cara passando de carro, jogou uma bituca de cigarro, um incêndio, perto de um posto de combustível, na tela. Estamos aqui, Lugiana, trazendo aqui com exclusividade pro Fala Rondônia, justamente aqui um incêndio que acabou acontecendo aqui, pegou fogo na vegetação aqui, como vocês estão vendo nas imagens aqui, na margem da BR, próximo aos viadutos aqui, que dá acesso aqui no entroncamento aqui da Campos Salles com a BR, onde, segundo o corpo de bombeiros, alguém deve ter passado, jogado uma bituca de cigarro e veio ocasionando esse incêndio. Só pra gente alertar aqui, Lugiana, que é uma coisa preocupante, porque às vezes a pessoa passa e não tem essa noção que uma bituca de cigarro pode ocasionar um incêndio desse. Como vocês veem nas imagens aí, existe um posto de gasolina aqui, bem na esquina, várias carretas, caminhões parados aqui, caminhões tanques, que mesmo estando carregado ou não, tem um alto poder de combustão. E uma faísca dessa pode voar e fazer um estrago danado. Então, você que esteja aí trafegando nas BRs, que for colocar um fogo aí num mato na sua casa, muito cuidado, porque, primeiro que não pode, é proibido. Traz maus à saúde, muitas crianças e idosos passando mal nessa época agora por causa das queimadas e das fumaças. E ainda pode ocasionar um acidente aí de grandes proporções. Se for na BR aí, pode pegar fogo na fazenda, vir matar gado, prejudicar a sede. E aqui na cidade também, aconteceu uma tragédia. O fogo invadisse casas aqui, por exemplo, aqui um posto de gasolina e pode ocasionar um incêndio de grandes proporções. Então, você tem que ter essa consciência, você fumante e você também não fumante. Não coloque fogo. Paga uma caçamba ou um disco entulho pra tirar o seu entulho. E nas margens da BR, muito cuidado pra você que tá trafegando aí com os incêndios e também com essa atenção toda pra não jogar bitucas de cigarros acesa na margem da BR. É com você, Luiz. A cidade parecendo um deserto. É horrível. Tem bairros aqui em Porto Velho que tá em chamas. 12 horas e 22 minutos. Obrigado, Araújo, pelas informações.